Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Eu não me canso de dizer nunca para vocês que eu adoro apresentar esse programa, porque ele é um programa de utilidade pública. Aqui nós prestamos um serviço, eu tenho certeza que inestimável para todos vocês. Vocês fazem as perguntas pelas dúvidas que vocês têm sobre os direitos que cada um de nós temos. Então, sempre tem um advogado, um juiz, um procurador, um desembargador, alguém aqui vai responder para vocês sobre aquilo que vocês perguntam. Tá bem? Então, sempre, sempre às 18 horas, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira. E esse programa repete às sete e meia da manhã aqui na TVE. Para mandar as perguntas é muito fácil, fácil mesmo. Basta você seguir os endereços que estão aí na tela. Você pode mandar para o nosso e-mail ou pode mandar então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois endereços, a pergunta vai chegar e nós vamos apresentar no ar para vocês. Agora tem uma novidade. Tem isso aqui também, ó. Você pode mandar em vídeo para a gente, perguntando aquilo que você quer esclarecimentos. Você quer saber alguma coisa de direito do trabalho, alguma coisa de direito previdenciário, por favor, vocês mandem para cá, mandem assim, nessa posição, o telefone nessa posição, gravem o vídeo e mandem para a TVE que nós vamos colocar no ar. Tá bom, então? Essas são todas as vantagens que nós temos aqui. E, mais ainda, esse programa é o vivo e ele entra no Facebook, nesse endereço que está na tela, aí que está sendo colocado já na tela, ele pode entrar no Facebook e vocês podem assistir o programa onde vocês estiverem. Qualquer lugar que vocês estejam, desde que o telefone tenha condições de pegar a TVE, vocês podem assistir o programa através do Facebook. E, se vocês querem esperar mais um dia ou dois para assistir novamente o programa, é só entrar no endereço aí do YouTube. Tá bem? Então, dadas todas as explicações, vamos falar do nosso programa de hoje. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Olá, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, queridos telespectadores, ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, a nossa querida produção, a equipe técnica. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Nós só estamos aqui, doutor Marcelo, graças à equipe técnica da TVE. Nós estamos no ar aqui, eu estou aqui na minha casa, no meu escritório, o senhor está aí no seu escritório. Quer dizer, cada um fica onde pode e onde dá, e a TVE coloca no ar. A gente sempre, de qualquer maneira. E isso é muito bom. Muito saudável do senhor, doutor Marcelo. Vontade de participar de novo das nossas conflarias. O que a gente vai fazer? O Covid não permite, não é? Pois é, Machado. Quase um ano do último programa, em março de 2020, que eu participei aí nos estúdios da TVE, que eu me lembro que foi o último programa antes da pandemia. Quase um ano já, Machado. Estamos nessa situação, mas vamos lá. Vamos lá, vamos seguindo aqui, eu em casa, o senhor no seu escritório, mas nós vamos passando as perguntas que os telespectadores mandam. A primeira pergunta, por sinal, doutor Marcelo, é de um chará seu, o Marcelo, que eu já vou explicar de cara, é que não é o doutor Marcelo, até porque o doutor Marcelo não mora em Gravataí. Tá bom, então não é o doutor Marcelo, mas é ele quem pergunta, o Marcelo lá de Gravataí. Uma empresa licitada pela Secretaria Estadual da Educação contratou minha irmã para um trabalho de 180 dias e desfez o contrato. Nisso, a empresa de limpeza não pagou ainda o único mês em que elas trabalharam de graça, limpando escola pública. E agora o Marcelo quer saber o que a irmã dele pode fazer, doutor Marcelo. Olha, Machado, infelizmente, essa situação que o meu chará está narrando, ela não é tão rara assim de acontecer. Algumas vezes o poder público precisa contratar empresas terceirizadas, empresas terceirizadas participam de processos licitatórios sem ter o mínimo conhecimento, fazendo propostas muito baixas para vencer a licitação, propostas que futuramente são inexequíveis até, e aí cabe ao poder público encerrar aquele contrato. É bem verdade que algumas vezes também é o caso de alguns atrasos por parte do poder público que acaba desorganizando as empresas. O fato é que o nosso telespectador Marcelo, lá de Gravataí, ele narra uma situação em que ele trabalhou e não recebeu. Por quê? Porque a licitação não chegou a seu fim, a empresa, o poder público rescindiu o contrato com a empresa, e caberá, então, ao Marcelo ingressar com uma ação, buscar imediatamente um advogado, para ingressar com uma ação buscando a garantia daqueles direitos que são os mínimos, que são as parcelas decisórias, o pagamento desse salário, desse período que ele trabalhou, e o pagamento das parcelas decisórias que eles são devidas, Machado. É isso aí, não temos alternativa. A próxima pergunta é do senhor Paulo, ele mora no Jardim Leopoldina, aqui em Porto Alegre. Sinceramente, doutor Marcelo, vou lhe fazer a pergunta porque ela está aqui, mas eu não tenho bem certeza se essa pergunta aqui é do trabalho ou é providenciável. Mas como o senhor conhece tudo, vamos lá. Tenho uma solicitação de benefício ajuizada. Fiz perícia em agosto, que me foi favorável. Até agora eu não recebi qualquer retorno. Minha pergunta é, na atual situação, meu advogado não pode fazer nada para apressar o resultado do processo? Deve simplesmente esperar pela decisão do juiz? E aí, doutor Marcelo? Olha, telespectador, sim, é uma pergunta previdenciária, certo? Você provavelmente se sentiu, em algum momento, incapaz para o trabalho, buscou uma perícia do INSS, essa perícia foi negada, aí você contratou um advogado, o primeiro passo desse advogado é ingressar com uma ação, e nessa ação é marcada uma nova perícia, com um perito de confiança do juiz. Pelo que eu entendi da pergunta, essa perícia que foi marcada lá no Poder Judiciário, lhe foi favorável. E aí você está questionando se o advogado pode fazer algo para apressar, entre aspas, o processo. Paulo, essa pergunta, ela tem duas respostas, a resposta teórica e a resposta prática. Na teoria, o advogado poderia, já que tem uma prova cabal, tem um laudo dizendo que o senhor está incapaz, poderia pedir uma tutela de urgência. O problema é que, na prática, isso não adianta, não tem adiantado, pelo menos aqui em Porto Alegre, porque aqui no escritório tem vários processos desse tipo, para quem não sabe, eu sou sócio do Dr. Luiz Gustavo, que apresenta o programa na sexta-feira, nós temos vários processos desse tipo, em que o laudo é favorável, imediatamente após o laudo, nós peticionamos no processo pedindo a tutela de urgência, uma liminar para a implantação desse benefício, só que, na prática, isso acaba retardando o processo. Por quê? Porque os juízes, infelizmente, não gostam de dar uma liminar nesse tipo de ação. Eles dão um despacho dizendo assim, postergo a análise da medida de urgência para a sentença. Então, na teoria, existe essa possibilidade, mas, na prática, nós nem usamos mais aqui, porque ela só serve para atrasar ainda mais o processo. Então, não tem jeito, Paulo. O negócio é esperar o laudo ser favorável, o processo, ele vai para a fila dos processos, esperando, aguardando a sentença, e não temos muito o que fazer, não, a não ser aguardar a sentença, e, na sentença, o juiz determina a implantação do benefício previdenciário para o senhor. Está aí a resposta, a pergunta que o Paulo, lá do Jardim Leopoldina, nos fez. E, já que o doutor Marcelo falou no doutor Luiz Gustavo, eu quero dizer que, quando a esposa dele deixa, ele vai nas confrarias também, ele participa, mas também é só quando ela deixa, porque, às vezes, ele vem com a desculpa de que é alívio, não sei o quê. Bom, vamos deixar para lá. Isso é outro assunto. O Sérgio mora na cidade de Montenegro. Gostaria de saber, se eu não for trabalhar no feriado, posso ganhar uma advertência? E, com três advertências, posso ser demitido por justa causa? Olha, Sérgio, te cuida aí, meu. Não vai fazer isso, hein? Sérgio, é o seguinte, você está escalado para trabalhar no domingo. Vamos supor que você trabalhe como enfermeiro, num hospital, e, na escala, você está escalado para aquele domingo, que é um feriado, um feriado de Páscoa, vamos supor. Você, sabendo disso, não pode deixar de comparecer aquele dia de trabalho. Sou pena de uma falta injustificada, uma falta não justificada, e, até mesmo, dependendo da situação, um ato de insubordinação, ou seja, passível de advertência, e, até mesmo, algo mais grave. Por quê? Porque aí nós temos que entrar num contexto. Vou fazer um exemplo aqui para o pessoal entender. Vamos imaginar que eu seja o dono de um hospital e que eu escale o nosso amigo Sérgio para o domingo, no feriado de Páscoa, domingo. Sérgio, você tem que comparecer domingo. Por quê? Porque o nosso estado receberá 20, 30 pacientes com Covid de outro estado, certo? Então, nós precisamos do senhor no domingo aqui porque o outro médico está de férias. E aí o Sérgio diz, não vou ir, pronto. E aqueles pacientes ficam sem atendimento médico naquele domingo. E alguns morrem. Isso é grave, é gravíssimo. Então, dependendo da situação, dependendo da gravidade da situação, talvez nem seja o caso de uma advertência. pode ser uma justa causa direto por um ato de insubordinação grave que pode ter trazido, inclusive, o óbito de alguns pacientes. E aí eu já parto para a segunda etapa da pergunta, que ele questiona se três, para a justa causa, são necessárias três advertências. Isso é um mito que se criou. Na lei não diz isso. A lei não exige que antes da justa causa nós tenhamos três advertências. Não há na lei isso. A jurisprudência criou uma tendência de que, a partir da terceira advertência, poderia se aplicar à justa causa. Mas não significa que a justa causa não possa ser aplicada direto, dependendo da gravidade. Então, Sérgio, te cuida e acho bom tu ir trabalhar ou então, de repente, trocar o plantão, trocar o feriado com algum colega, para não deixar o empregador descoberto. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Marcelo, é do senhor Wilson, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, pedi que as pessoas mandassem currículo para um escritório de contabilidade onde trabalham, pois necessitava contratar uma pessoa para trabalhar home office. Decidi por um currículo que se sobressaía dos demais. Contratei a funcionária e agora, passados dois meses, descobri que muito do seu currículo é falso. E ele quer saber, o senhor Wilson, o que ele deve fazer, doutor Marcelo? Olha, senhor Wilson, é uma questão muito pessoal, né? Mas eu posso lhe dizer que a falsificação de um currículo, ela pode, sim, ensejar, inclusive, uma justa causa. É falsificação de um documento particular, está lá no artigo 298 do Código Penal. E a partir de quando? A partir da data que o empregador tiver a ciência, certo? Ainda que ele já tenha trabalhado um, dois meses, três meses, mas eu descobri, naquele momento que eu descobri a falsidade, eu poderia, empregador, aplicar a justa causa, certo? A gente até, de uma certa forma, entende o desespero das pessoas, entende que é bem difícil uma pessoa que não tem experiência prévia conseguir um emprego, né? E aí, de repente, insere ali no currículo alguma informação falsa a esse respeito, mas isso não deixa de ser um ato ilícito, um ato contrário ao direito e um ato passível, portanto, de uma despedida por justa causa. O que fazer vai depender muito da situação, né, cara telespectadora, viu o seu nome dele? De repente, não sei se foi um ato isolado e que para o senhor não parece tão grave, talvez uma segunda chance, não sei. Aí é uma questão muito pessoal sua, seu Wilson. Doutor Marcelo Armiglete Jesus, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Claro que o senhor já sabe, o senhor já está acostumado, o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempinho para a gente tomar um gole d'água, a gente vai e volta. O programa é o consumidor em pauta e o assunto de hoje é direito do trabalho. E tem muita, mas muita gente que procura a justiça do trabalho para resolver os seus problemas, principalmente numa época de pandemia como a que nós estamos vivendo, em que as empresas também nem sempre têm condições de chegar aonde sempre estiveram, né, dar aos funcionários toda a sorte de assistência possível. Portanto, se você tem alguma dúvida, pergunte, nós estamos aqui exatamente para resolver. Isso aqui é um programa de utilidade pública. Que vai ao ar também pelo Facebook. Vocês podem entrar no Facebook ali, no endereço que a gente está colocando na tela. Pode mandar, pode perguntar, pode assistir o programa por ali. E pode depois, mais tarde, assistir o programa no YouTube. Tá bem? Sete e meia da manhã a gente apresenta uma reprise do programa aqui mesmo na TVM. A dona Gladys, doutor Marcelo, mora no bairro Sarandi. Faz três anos e oito meses que trabalha na mesma empresa. Com a pandemia, meu marido ficou desempregado e estamos passando por dificuldades financeiras. Gostaria de saber se posso pedir ao meu patrão para liberar meu fundo de garantia para ter uma folga em casa. Pode, doutor Marcelo? Olha, Gladys, em primeiro lugar, lamentar pela situação que tu tens passado. Mas, infelizmente, o teu empregador não vai poder liberar o fundo de garantia para ti. Certo? Só existe um ato do empregador capaz de liberar o fundo de garantia que seria despedida sem justa causa. Mas, fora essa hipótese, não há como o empregador conseguir liberar o seu fundo de garantia. O fundo de garantia tem as hipóteses de movimentação, de saque, previstas. Lá na própria lei do fundo de garantia, lei 8.036 de 90, no artigo 20, tem um rol das possibilidades, seja pela aposentadoria, seja pela hipótese de uma doença grave, por exemplo, que até não é o caso da telespectadora. Ela não falou, pelo menos na pergunta, que tem alguma doença grave. Ela falou em dificuldade financeira. Não há, na legislação, nada que autorize uma liberação diante de uma dificuldade financeira. A pandemia também não trouxe nenhuma legislação específica dando a possibilidade de liberação do fundo de garantia em função da pandemia. O que nós temos, e algumas pessoas, alguns trabalhadores já usaram e já conseguiram, porém, isso depende de uma ação judicial, ou seja, é algo incerto, tá? Mas alguns trabalhadores conseguiram sacar o seu fundo de garantia durante esse período de pandemia baseado num decreto de 2004, que trata do estado de calamidade, em decorrência de desmoronamentos e, enfim, decreto de calamidade. E aí, eles ingressam, eles ingressaram com ações buscando a liberação do fundo de garantia e se tem notícia de que alguns juízes, sim, liberaram, certo? Mas isso não está, não existe uma lei específica, tá? E você, então, estará sujeita à apreciação do Poder Judiciário, que para alguns juízes eles podem entender que sim, que é possível liberar, e para outros, infelizmente, que não. Lamentavelmente, a pandemia está aí, a gente tem sofrido na pele as consequências, né? Eu não saio de casa sem usar máscara, minha mulher também não, minha filha também não, ninguém sai de casa sem usar máscara, mas, lamentavelmente, algumas pessoas são obrigadas a sair de casa e, mesmo com máscara, as pessoas têm uma dificuldade incrível, porque o marido perdeu o emprego, porque a mulher perdeu o emprego, e isso aí é realmente complicado. Mas, vamos torcer para que tudo acabe logo. A dona Renata, doutor Marcelo, ela mora na cidade de Soledade. Sou funcionário de um hospital público e recebo o adicional de insalubridade. Fui obrigada a ficar 14 dias em atestado sob suspeita de Covid. Pergunto se o hospital pode suspender o pagamento da insalubridade durante a vigência do atestado. Pode, doutor Marcelo? Renata, entendo que não, que não pode, tá? Vamos entender, a regra geral, o adicional de insalubridade, ele é um adicional condicional. O seu recebimento está condicionado ao desempenho das funções em ambiente insalubre. Porém, nesses 14 dias, obviamente, você está em casa e não está trabalhando e, portanto, não está desempenhando aquelas funções, não está em contato com os agentes nocivos. Porém, porém, mesmo assim, eu entendo que seja devido o adicional de insalubridade nesses 14 dias ou nos 15 dias de responsabilidade da empresa. Por quê? Porque nós tivemos a primeira lei que tratou da pandemia em fevereiro de 2020, lei 13.979, que ela disse, e é uma lei que vale para empregadores públicos e privados, que ela disse que durante os períodos de afastamento, por suspeita de covid, de quarentena, caberá ao empregador o pagamento da remuneração, certo? Será considerado como falta justificada. Aquele afastamento será considerado falta justificada. Portanto, não poderia haver o não pagamento do adicional de insalubridade. E vou mais além, lá na lei dos benefícios do INSS, na lei 8.213, artigo 60, parágrafo 3º, também é muito claro ao dizer que compete ao empregador o pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento pelo salário integral do trabalhador. Salário integral, leia-se remuneração. Então, nós estamos falando de salário integral, estamos falando de remuneração. E o adicional de insalubridade, assim como outros adicionais, eles constituem a remuneração do trabalho. Portanto, está errado o hospital que, nesses 14 dias de afastamento, deixar de pagar o adicional de insalubridade para os seus empregados. Mas, doutor Marcelo, o senhor vai convir comigo que existe muito dono de empresa, ou que às vezes, que se faz salame, né? Como se diz em São Gabriel. Acaba não pagando e depois tem que pagar de novo. E daí paga em dobro, tem multa, o que é? É, infelizmente não tem multa. Vai ter que pagar só depois com uma ação judicial, vai ter que pagar com juros, enfim. Mas, não há uma penalidade em função disso. Que barbaridade. Bom. Compensa, né? O Juliano. Como? Como? Compensa. Ah, compensa. É... Que coisa horrível isso, né? O Juliano mora na cidade de Cachoeirinha. Comecei a trabalhar numa empresa local faz mais de quatro meses. Até hoje, mesmo me pagando em dia, contra recibo, não tenho qualquer documento que comprove minha vinculação com o emprego. E o Juliano quer saber se isso está correto, doutor Marcelo. Olha, Juliano, no primeiro momento, o documento que comprova o vínculo de emprego é a carteira de trabalho, a CTPS, certo? Porém, nós aposentamos a carteira de trabalho. O Brasil aposentou a carteira de trabalho em 2019, setembro de 2019. Aquela carteira de trabalho física, de papel, ela foi aposentada. Hoje em dia, as empresas utilizam a carteira de trabalho eletrônica. Elas lançam as informações no sistema de uma dúvida social. E o trabalhador, ele tem acesso a toda a sua carteira de trabalho através do sistema eletrônico. Ou por um aplicativo celular, ou então pelo próprio computador. Basta que ele se cadastre, que ele gere uma senha para ele, uma conta no governo.gov. E através dessa conta, ele vai ter todas as informações que antes elas existiam na carteira de trabalho convencional. Aquela física, aquela de papel. Agora, essas informações devem constar na carteira de trabalho digital. Então, talvez, Juliano, tenha sido isso que aconteceu. Quando você diz, ah, não tenho documento nenhum, isso está certo. Depende se a sua carteira de trabalho digital, ela está corretamente anotada e com todas as informações lá, ok? Está certo. Principalmente, você refere na pergunta que está, os recibos estão sendo entregues para você. Então, de repente, converse com alguém da empresa e se certifique de que há essa assinatura da carteira de trabalho digital. Que há esse registro na carteira de trabalho digital. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, olha que o meu prazer hoje, ele só não foi tão grande, porque eu não pude abraçá-lo pessoalmente, como a gente faz tantas vezes durante o ano nas nossas conflarias. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Marcelo. Volte sempre, o senhor é sempre, sempre o nosso convidado especial aqui no programa. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estaria de volta aqui. E vou mais uma vez tratar, apresentar para vocês o direito do consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau.